Música Prezado estudante, você finalizou mais uma disciplina. Esperamos que tenha aprendido bastante sobre a língua espanhola, especialmente sobre os conteúdos propostos. Todo o trabalho desenvolvido até o momento tem por objetivo o seu crescimento e proficiência na língua. Desse modo, você já deve estar comunicando-se com mais segurança nas quatro habilidades, ler, ouvir, falar e escrever. Para finalizar, siga em contato com a língua, seja investigando, lendo, escrevendo, ouvindo rádio, músicas, conversando com alguém, seja assistindo a um filme. É muito importante praticar a língua estrangeira para não perder a fluência e os conhecimentos adquiridos. Bom estudo e até a nossa próxima etapa do curso! Tchau! Tchau! Tchau!